Tudo bom, gente? Muito prazer. Meu nome é Mitchell Diniz, eu sou jornalista e colaborador da revista Capital Aberto e vou ficar responsável pela mediação do nosso bate-papo de hoje à tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro encontro do canal Jurisprudência, aqui na Conexão Capital. Hoje nós vamos falar sobre OPAS, as ofertas públicas de aquisição de ações, e especificamente sobre alguns casos acompanhados pelos advogados do escritório Pinheiro Neto. São casos que chamam bastante atenção por alguns detalhes curiosos. E para falar sobre eles, nós temos aqui os sócios do Pinheiro Neto Advogados, João Marcelo Pacheco e Fernando dos Santos Zorzo. João Marcelo vai falar sobre o caso recente da Elequeiroz e Zorzo sobre CPFL Renováveis. Se der tempo, a gente vai entrar num terceiro caso, que também foi acompanhado pelo escritório e que chamou atenção por alguns fatos inéditos. A todos e todas que estiverem assistindo, fica aqui o convite para poder fazer um comentário, uma pergunta pelo chat também, que a gente tenta contemplar. Sem mais delongas, porque o nosso bate-papo vai ser rápido hoje, para um tema bastante complexo. Eu vou passar agora a palavra para o João Marcelo Pacheco. João, conta para a gente quais foram as particularidades da OPA de Elequeiroz. Tiveram alguns aspectos inéditos nessa operação, não é mesmo? Boa tarde. Oi, Mítio. Boa tarde, pessoal, todo mundo que está aí. Obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho dessas OPAs. OPAs são coisas bem complicadas. Acho que a gente, quando lê as regras, não imagina a quantidade de detalhes que não estão previstos nas regras ou que podem dar problemas e trazer dificuldades no processo. E só quando a gente vai fazendo uma ou várias, a gente realmente tem que enfrentar essas coisas. E talvez fosse até possível dizer que quase toda OPA tem alguma coisa inédita para desafiar os advogados e a própria CVM. Eu vou contar para vocês primeiro um pouquinho da Elequeiroz, como o Mítio disse. Foi uma OPA combinada, de tag-alonga e de cancelamento de registro. E a Elequeiroz era do segmento básico da B3. E fica também aqui o agradecimento a todo mundo que ajudou na OPA no escritório. Foi bastante gente. Então, vamos lá. Um FIP, que é o FIP Kilimanjaro, basicamente gerido pelo Fundo Imprava Eletro H&G, assinou em abril e comprou definitivamente em junho de 2018 essa empresa química Elequeiroz, da Itaúsa, que foi o vendedor. Então, depois da compra de controle, sobraram mais ou menos 3,5% de capital disperso na bolsa dos minoritários. Então, já era baixo, já era menor que os 5%, que permitiriam o futuro squeeze out, que a gente fala, a compra compulsória, resgate compulsório das ações, depois da OPA de cancelamento exitosa. Para vocês terem uma ideia aí de quanto problema a gente enfrentou nessa OPA, que nem foi de valor relevante, os documentos dessa OPA foram protocolados em julho de 2018 e o leilão e o cancelamento de registro, tudo isso aconteceu dois anos depois, só entre junho e agosto de 2020. Então, teve muita coisa para enfrentar. Claro que a gente não vai endereçar tudo aqui, não daria tempo. Eu escolhi dois ou três temas para falar e posso ter interrompido aí a vontade pelos ouros, pelo mítio, quando quiser. Então, eu vou falar primeiro do preço. O preço, obviamente, é uma das coisas mais importantes da OPA. Então, o que acontecia até a época da OPA da Ilha Queiroz? Você, basicamente, quando você tinha OPAs combinadas, em algumas situações, você tinha preços alternativos, até hoje tem preços alternativos para os minoritários escolherem. Então, ele pode pegar um preço de tag along ou ele pega um preço de cancelamento de registro. que, nesses precedentes todos, e aí, algumas, talvez, décadas de precedentes, duas décadas, isso funcionou bem. Por que que, no caso de Elequeiroz, foi um problema? No caso de Elequeiroz, eu vou tentar falar aqui em números mais simbólicos, mais aproximados, que já vão dar para entender, espero. Então, você tinha um preço lá do contrato de compra e venda privado, basicamente, de R$1,00 à vista, pelas ações da Itaúsa, e uma série de earn-outs, pagamentos de feridos contingentes a diversas coisas. A venda de imóveis, a êxito em contingência tributária ativa, performance da companhia, esse tipo de coisa, uma série deles. O resultado desses earn-outs poderia ser zero, e não tinha nenhum prazo definido máximo para que, em algum momento, o comprador FIP pagasse a Itaúsa um valor. Então, poderia acabar em R$1,00. E o laudo de avaliação que foi feito pelo FIP, contratado pelo FIP para Elequeiroz, deu um valor, vamos dizer, entre R$4,00 e R$6,00 por ação. Bom, com base nos precedentes, com base na nossa leitura da lei e da instrução, os documentos da OPA que foram submetidos a registro na CVM disseram, olha, minoritários, vocês, então, têm direito a R$1,00, na verdade, 80% de R$1,00, mas estou simplificando aqui, R$1,00 à vista, mais earn-outs, ou vocês têm direito a, vamos ser bonzinhos, vamos dizer assim, R$6,50 por ação que atende, portanto, a parte do consideramento de registro. Mas, ou seja, era R$4,00 e R$6,00 o laudo, foi concedido nessa alínea, nessa alternativa de preço, um pouco a mais. E, logicamente, o edital, a minuta de edital também dizia, olha, não haverá nenhum acréscimo, nada vai ser inteirado de um lado a outro, ou seja, escolheu uma opção, é essa que você fica, não existe a hipótese de essa opção, lá na frente, ah, essa deu menos, então eu vou aumentar para dar igual a outra opção se eu tivesse escolhido, tá? Bom, o que que foi a situação diferente aqui? Nenhum outro precedente que o escritório procurou, e, efetivamente, não existiu nenhum outro precedente, seja de edital lançado, efetivamente, seja de discussão em colegiado, havia uma situação em que a parcela à vista, nesse caso nosso, R$1,00, fosse menor do que o valor mínimo do laudo. Ou seja, nos precedentes, em que houve esse preço alternativo, a parcela à vista acabava cabendo dentro do preço mínimo do laudo. O colegiado, então, em uma outra discussão que houve sobre um pedido de segundo laudo para o minoritário, sobre suspensão de assembleia, determinou, basicamente, que a parcela à vista da opção de preço que é igual à do tag along tivesse os tais R$4,00, que era o piso do laudo, como o valor à vista. Então, seria R$4,00 à vista mais os earnouts ou o preço de R$6,50, que era o preço que já havia sido proposto, que seria, basicamente, o cumprimento do cancelamento de registro com uma gordura a mais. Então, João Marcelo, passou de R$1,00 mais os earnouts para R$4,00 mais os earnouts. Isso. Esse era o pedido do colegiado. E, nesse pedido, a CVM, colegiado na sua ata, colocou a discussão, mais ou menos, da forma de que a CVM tenha entendido pela necessidade de usar o piso do laudo para fins do preço do tag along quando for uma opa combinada. Mas, como eu havia dito, não havia nenhum precedente disso. Então, efetivamente, isso causou uma grande surpresa, uma frustração, não só ao escritório, mas, principalmente, ao cliente. Então, tivemos várias reuniões com diretoria da CVM, com a SRE, e viemos a descobrir que, na realidade, de fato, não havia nenhuma discussão anterior em colegiado, não havia a opa em que isso foi corrigido a pedido da CVM até então, mas havia, mas, pelo menos, uma opa que estava sendo discutida na SRE ao mesmo tempo que a opa de Eleca Eros, em que a CVM estava fazendo, a SRE estava fazendo o mesmo pedido. Era uma opa da Kremer. Então, conversamos até com os advogados da Kremer na época, tanto eles como nós, desgostosos dessa requisição da CVM, mas o ofertante do caso da Kremer, que estava ali também sendo, as exigências sendo cumpridas, a variação era pequena, também o float era pequeno, e o ofertante queria resolver o assunto, eu estou reproduzindo aqui um pouco da conversa, decidiram não levar o assunto a mais discussões com a CVM, e acataram esse pedido de aumento do preço da parcela à vista para ser igual ao piso do laudo. Então, a gente sabia que esse outro precedente realmente ia se materializar conforme o pedido da CVM. Eu vou contar mais para frente um pouco outras situações da opa, mas no final do dia, o nosso caso também o ofertante, como eu contei para vocês, dois anos de discussões ou várias outras junto, decidiu abrir mão dessa briga e acatou essa exigência da CVM para subir o preço à vista do tag along para um preço que conversasse com o piso do laudo. Curiosamente, ou por causa dessas conversas envolvendo Ela Queiroz e provavelmente Kremer, durante as discussões nossas, entre 2018 e 2020, foi editada uma alteração à exigência da CVM 361, justamente para modificar o artigo da regra que trata de opas combinadas. Então, o novo artigo, antigamente, esse artigo mencionava algo como, olha, você pode combinar mais de uma opa, você tem que compatibilizar procedimentos e você não pode causar prejuízo aos ofertados, aos minoritários. Basicamente, era isso. Com a mudança que basicamente se acrescentou, foi, neste ponto, dizer que o preço deveria satisfazer simultaneamente o requisito de todas as modalidades de opa que se pretende juntar. E tem uma expressão adicional que diz, sem prejuízo da possibilidade do ofertante incluir mais de uma opção de pagamento. Então, logicamente, o interesse foi, vamos, realmente, talvez não estivesse claro, vamos tentar tornar claro que na combinação de opas, todos os preços têm que atender a todas as regras. confesso que ao ler essa edição à instrução 361, ainda acho que isso seria possível de discussão, ainda seria polêmica. Você diz que o preço satisfaça simultaneamente os requisitos de todas, mas diz no final, sem prejuízo de haver mais de uma opção, eu conseguiria ler isso, sendo sincero, para dizer que, olha, a opção A satisfaz o preço de Tegalon e a opção B satisfaz o preço de cancelamento de registro. E me dá a opção, me parece, por esse texto alterado da 361. Então, assim, do ponto de vista técnico, eu acho que daria ainda para ter essa discussão. Na nossa discussão lá no colegiado, a gente não chegou a discutir, mas um dos votos que foi dado lá atrás é o voto que perdeu, basicamente, mas ele ia muito na linha do que a gente sempre entendeu, que não havia, pelo menos, uma obrigação de compatibilizar os preços. Você tem os dois preços que a lei te exige lá, o acionista escolhe qual deles ele quer e vida que segue, basicamente. Então, acho que o recado com relação ao preço, basicamente, só para concluir essa parte, é que tem que tomar muito cuidado mesmo nos contratos de compra e venda, de venda de controle de companhia aberta, porque qualquer coisa um pouco mais difícil que você coloque ali, mais fora do padrão, pode causar uma dor de cabeça grande nas roupas depois, seja de tag along, seja combinada. Isso, claro, que é sempre alertado aos clientes, mas talvez não se tenha uma ideia da duração que pode ter essas conversas com a CVM até que você consiga lançar a OPA. Eu vou até parar por aqui, não sei se Mitchell quer fazer um comentário ou se o Zorro quer aproveitar para falar de uma outra OPA que também trate de assuntos parecidos. Isso, isso, eu vou aproveitar essa ponte também para fazer a pergunta para o Zorro, mas antes, João Marcelo, como é que você acha que essa alteração aí no texto da 361 pode impactar OPAs combinadas daqui para frente ou são casos realmente muito raros os de L. Queiroz, por exemplo? Puxa, acho que são raros, claramente são raros porque desde 2001 até 2018 não tinha havido nenhum outro caso, coincidentemente havia dois simultaneamente sendo analisados na SRE, e basicamente o que esse caso fez então foi causar uma alteração na norma, tão simples quanto isso, então, por mais que eu tenha dado a minha visão pessoal de que a norma nova talvez não tenha endereçado suficientemente a intenção da CVM, a gente sabe que essa, pelo menos do colegiado atual, essa é a posição prevalecente lá e da SRE, então quando houver uma situação de preço à vista baixo com o Arnaldo grande, isso não permitiria, a menos que se discuta isso mais a fundo, a manutenção desse preço baixo numa hipótese de cancelamento simultânea, então, a gente teve aí uma definição formal da CVM sobre a compatibilização de preços de OPA, acho que essa que é a grande coisa. Perfeito, eu vou voltar para falar com você já já, João Marcelo, porque você falou de outros aspectos, pelo menos três aspectos dessa OPA, você falou sobre o preço e, Zorzo, preço também é um aspecto peculiar aí também no caso de CPFL renováveis, queria que você por gentileza contextualizasse também um pouco essa OPA e falasse sobre esse aspecto do preço também foi uma particularidade para essa operação. Boa tarde, Zorzo. Boa tarde, Mitchell, obrigado aí também pela oportunidade, boa tarde a todos que estão nos vendo e nos ouvindo, ao meu colega aqui, João. De fato, o preço é sempre uma discussão sensível nas ofertas públicas de aquisição, especificamente na oferta da CPFL renováveis, eu queria trazer essa tarde para a gente discutir um ponto na verdade positivo, a gente só para contextualizar, a gente nessa oferta pública a CPFL renováveis ela estava fazendo uma oferta de cancelamento de registro categoria A para categoria B, conversão para categoria B e saída do novo mercado, ela tinha um free float inferior a 1% então um free float bastante baixo em decorrência já de uma oferta pública anterior que ela foi objeto oferta pública de tag along por alienação indireta de controle quando da aquisição do controle da controladora CPFL energia pelo grupo chinês State Grid e então como decorrência daquela opa anterior de tag along o free float já ficou bastante baixo e por conta das regras do novo mercado de recomposição do free float mínimo e toda dificuldade de mercado para tudo isso o grupo então decidiu realizar o fechamento de capital da CPFL renováveis e a gente então procedeu com essa opa nessa opa específica nós fizemos um pedido a CVM de dispensa de laudo e utilização como preço da opa o próprio preço da oferta anterior corrigido obviamente até a data da nova oferta e aí teve um evento também no meio do caminho que confirmou a razoabilidade desse preço e o valor justo que foi a própria venda da participação para a CPFL da participação que a State Grid acabou adquirindo na CPFL renováveis na oferta pública de tag along então foi utilizado inclusive o mesmo preço nessa transação privada entre o controlador e a controlada também da oferta pública anterior dando um balizamento para a CVM de que se tratava de um preço justo o próprio controlador vendeu por esse preço as ações da CPFL renováveis para a CPFL energia com uma indicação então de que esse preço corrigido ele seria um preço justo então a gente solicitou a dispensa do laudo e essa dispensa foi concedida a gente conseguiu dar sequência à oferta pública com esse preço obviamente que a gente sempre tem discussões nas ofertas públicas de dispensa de laudo não é sempre que você tem os parâmetros aceitos pela CVM que te permitem uma dispensa de laudo mas nessa situação específica acho que a gente conseguiu ter todos os elementos que permitiram isso isso não significa que acho que esse é um ponto importante aqui para quem está nos ouvindo isso não significa que os minoritários deixam de ter o direito de pedir o segundo laudo para quem não se recorda nas ofertas públicas de fechamento de capital você tem a regra sendo a a oferta realizada pelo controlador ou pela companhia você tem que apresentar lá o laudo do preço do valor justo das ações e os acionistas minoritários da companhia podem se reunir em assembleia e deliberar pelo levantamento de um segundo laudo que se vier com preço maior o ofertante então tem que mudar o preço da sua opa e compatibilizar com esse novo valor se o valor vier menor obviamente que acaba sendo lançado pelo valor original e os minoritários tem como ônus que arcar com os custos desse segundo laudo então acho que uma coisa importante aqui para a gente apontar é isso mesmo nos casos em que há dispensa de elaboração do laudo de avaliação os minoritários continuam é preservado que é um direito da lei das SA com o direito de pedir o segundo laudo isso constou do edital da CPFL da roupa da CPFL renováveis acabou não sendo solicitado os minoritários acabaram entendendo que o valor era justo e a oferta transcorreu bem e acabamos atingindo o quórum mínimo e houve cancelamento de registro mas acho que é um ponto um alerta interessante para todo mundo seguir quando a gente estiver falando de uma roupa de fechamento de capital com dispensa de laudo é isso que eu te perguntava Zorzo o que é que você vê assim de riscos para uma operação com tantas peculiaridades quanto essa né é acho que nessa operação específica um ponto que era interessante a gente trazer aqui para o debate talvez a gente não tenha ainda a resposta definitiva mas a gente queria trazer para consideração né e eventualmente até com vários aqui estão na nossa audiência que a gente vê que trabalham também na área de mercados de capitais e acho que é um tema que a gente pode tentar evoluir para próximas ofertas públicas nesse caso específico da CPFL renováveis a gente estava tratando de um fechamento de capital de uma empresa que tinha um float muito baixo era inferior a 1% né então lembrando que a gente tem aquela regra da lei das SA do squeeze out que permite que uma companhia ao realizar uma oferta de fechamento de capital se ela permanecer depois de realizada a oferta com sucesso com free float inferior a 5% a companhia tem o direito de realizar o resgate das ações remanescentes de maneira que ela possa então recomprar o remanescente dessas ações 100% então acabam saindo de circulação das ações e a companhia pode efetivamente fechar o capital sem ter acionistas minoritários que são que é uma situação que traz um custo adicional para a companhia de publicações editais de convocação e outros custos no caso específico da CPFL renováveis o risco que existia mas que felizmente não se materializou que eu acho que pode existir em outras ofertas e que a gente queria discutir aqui é o risco de você ter um free float muito baixo a concentração desse float nas mãos de um acionista ou um grupo de acionistas que acabem inviabilizando a oferta por a gente não conseguir atingir o quórum de fechamento de capital isso acaba trazendo um prejuízo não só para a companhia mas até eventualmente para os outros minoritários que não compõem esse grupo que acabam não conseguindo receber o valor da oferta porque a oferta acaba não sendo concluída então a gente fez uma pesquisa sobre os procedimentos diferenciados é possível na regra da CVM o requerimento de não realização de oferta pública ou de pedido de procedimento diferenciado em determinadas situações mas pelo nosso levantamento a gente viu que nunca se solicitou a CVM a dispensa da observância do quórum tem situações de quórum invertido do um terço que um terço não se manifeste negativamente em relação a oferta mas não tem uma situação em que a companhia consegue realizar o fechamento independente da manifestação desse float muito baixo e esse é o ponto que a gente queria trazer para a reflexão será que nesses casos em que a gente tem uma companhia com free float muito baixo liquidez quase inexistente um risco de concentração desse float em um ou mais acionistas que possam eventualmente inviabilizar a realização de uma oferta será que a gente não poderia tentar que a CVM autorizasse a realização simplesmente de uma recompra dessas ações pelo valor justo e aqui a minha proposta não seria nem a gente não ter um laudo de avaliação a gente teria o laudo de avaliação o valor justo da lei das SA's a possibilidade inclusive dos minoritários requererem em assembleia um segundo laudo acho que isso tudo estaria garantido mas eu acho que seria um caminho viável a companhia nessas situações específicas realizar quase que diretamente um squeeze out ela já está com float inferior a 5% seria nesses casos que eu imagino seria possível a gente tentar um caminho diferenciado desse em que você conseguiria diminuir ou minimizar os custos dessa transação que você não teria a necessidade de contratação de uma intermediação os custos de leilão em bolsa e diminui bastante o custo total da transação e você realiza o fechamento de capital garantindo para esses minoritários o pagamento do preço justo diretamente sem a necessidade de uma manifestação atingindo o quórum de dois terços acho que isso nunca até pelo nosso conhecimento acho que nunca foi tentado mas nessa última essa última oferta pública da CPFL renováveis nos fez que a gente se questionasse se esse não seria um caminho e eu estou vendo o João ali acho que está querendo fazer algum comentário sobre é super legal esse ponto é que como você explicou ele atacaria as duas coisas a possibilidade de fechar o capital de cancelar o registro diminuindo os custos uma empresa com liquidez já é mínima e também permitiria o squeeze out seriam as duas coisas a diminuição de custos não só da realização da oferta mas a diminuição de custos depois por cancelar o registro e aí só talvez pensando alto aqui variações disso acho que o que você sugeriu me parece o ideal mesmo de eventualmente já pular a opa talvez pula a opa e se faça diretamente o resgate por meio do laudo por meio de uma verificação e a CVM poderia checar porque isso seria divulgado ela checaria poderia eventualmente questionar o denoritário também esse laudo e a forma do resgate mas evitaria corretora intermediário tudo isso leilão tudo isso mas também a gente pode pensar em situações talvez não 880 mas eventualmente ao invés de se se achar que o resgate em si seria uma situação extrema que pelo menos permitisse que se fizesse se permitisse o cancelamento do registro em si sem o atingimento do quórum que é o que você falou no começo pelo menos isso daí o minoritário vai decidir se vai ficar numa companhia fechada mesmo sem ter o atingimento do quórum então pelo menos esse passo a gente poderia discutir seriamente mas ainda que o ideal fosse o que você comentou é eu acho que acho que é válido mesmo o custo de manutenção do registro esse é um dos custos que se busca minimizar com fechamento de capital imagino que uma recompra que pudesse ser realizado um squeeze out que não dependesse da realização com sucesso com êxito de uma oferta pública de fechamento seria um caminho para garantir para o minoritário a liquidez dele pelo valor justo que é o que requer a lei das SA e a gente então com esse procedimento atingiria os objetivos e os interesses de todos os lados da companhia e dos acionistas minoritários é uma provocação aqui para nós todos aqui que praticamos nessa área acho que vale a pena a gente tentar desenvolver e eventualmente buscar esse caminho em uma oferta futura no caso específico da CPFL renováveis a operação teve sucesso conseguiu o seu coro e ela até tinha uma alternativa como o controlador que a CPFL energia também é uma companhia aberta então se a oferta não tivesse êxito ela teria a alternativa de realizar uma incorporação de ações levando esses acionistas minoritários da CPFL renováveis para o float da holding CPFL energia então ela tinha uma alternativa caso a oferta pública não tivesse êxito mas não é toda a companhia que tem essa configuração que o seu controlador também é uma companhia aberta e que tem essa opção de realizar uma operação de organização societária caso a oferta pública não tenha êxito então acho que a ideia era essa provocação para a gente tentar pensar em situações futuras em que a gente tiver situações semelhantes se a gente não tem um caminho alternativo para discutir com o regulador eu até volto aqui a convidar todos que estão assistindo essa live que também comentem de repente respondam aí essa provocação do Zoso e do João Marcelo o chat está aberto é só escrever a sua mensagem aqui fazer uma pergunta e um comentário que aí ao longo dessa discussão também eu trago aqui para a gente debater bom quando o pessoal manda perguntas né João Marcelo assim a gente espera que o pessoal participe vou pedir para a gente voltar a falar um pouco sobre o caso de Elequerós para elencar esses outros pontos que chamam atenção além do preço não sei se também tem muitas similaridades aí com o que o Zoso falou sobre CPFL renováveis o que você conta mais a respeito dessa operação para nós legal eu vou falar de mais um assunto que eu acho que é interessante não vai demorar muito e acho que dá tempo também de o Zoso complementar com o caso da Via Toscana que tem coisas acho que bem legais então esse outro tema que eu vou mencionar basicamente respeito ao laudo né esse laudo de avaliação para fins do preço justo para uma OPA de cancelamento de registro no caso da Elequerós lá desde o começo em 2018 quando houve a submissão da documentação inicial da OPA CVM minoritários questionaram em alguns aspectos do laudo e entre esses aspectos a própria independência de quem elaborou aquele laudo né e isso obviamente foi respondido ao longo do tempo pela companhia pelo ofertante estavam muito tranquilos com isso não é a primeira vez isso já foi objeto de algumas decisões inclusive tanto de área técnica como de colegiado sobre o assunto mas como eu mencionei e reitero foram dois anos que transcorreram entre a primeira submissão lá atrás e a efetivação da OPA então como a própria lei como a própria instrução 361 permite ela diz que na a CVM poderá pedir atualização do laudo como parte das suas exigências então a gente como assessor já esperava isso né porque depois de várias consultas feitas na CVM ao longo do processo resolvido aquele tema do preço depois teve um outro assunto resolvido de um procedimento diferenciado basicamente se resumeteu tudo se não me engano ao final de 2019 o começo de 2020 tudo foi resumetido a CVM final de 19 ou seja um ano e meio após a primeira submissão e portanto um ano e meio após o primeiro laudo né então nesse momento a CVM começo de 2020 envia exigência ou final de 2019 envia exigência de uma atualização de laudo e o ofertante então vai conversar com o laudista original para pedir um orçamento para atualização do laudo e com o plano B também pede um orçamento para uma outra entidade de renome para fazer um laudo novo atual mas novo né para não ficar refém do laudista original não só o preço era enfim as condições comerciais eram mais favoráveis do novo laudista como ainda havia uma reiteração de questionamento sobre a independência do primeiro laudista então dito tudo isso apesar de novo do conforto absoluto sobre a independência na hora que você junta continuar a responder esse assunto já estamos aqui um ano e meio tentando lançar essa ouro com condições comerciais melhores o ofertante não teve dúvida né e decidiu então pela contratação de um novo laudista não é um segundo a pedido minoritário é um novo para atualizar o laudo nesse caso não seria atualizado para fazer um novo né então informalmente com a SRE na troca de comunicações sobre cumprimento de exigências mencionamos esse fato e a SRE levantou um pouco uma luz amarela de ter dúvida se seria possível substituir o laudista original durante o procedimento de registro de OCO claro que explicamos informalmente a nossa posição extremamente confortável mas nos pediu a SRE que fizéssemos uma consulta a SRE que por sua vez ao analisar de uma forma meio hesitante acabou concordando mas submeteu ao colegiado então mais tivemos mais algum tempo talvez alguns meses ali se passaram para a gente ter a confirmação do colegiado de que sim nada impedia não há nenhum texto na 361 que impedisse ou que impeça a troca do laudista no meio do processo com todo o sentido afinal de contas imagine uma situação em que uma lista de exigências e alterações ao laudo não seja aceita pelo laudista por qualquer razão do laudista imagine que o laudista então queira cobrar um valor astronômico para atualizar o laudo sabendo que o ofertante depende dele para implementar a opa então é absolutamente razoável de alguma forma nos surpreendeu que precisasse ir para o colegiado mas mais uma vez uma opa como essa de valor não tão relevante pelo contrário valor bastante baixo para a média de opas teve uma outra situação absolutamente inédita mas que se conseguiu pôr em prática a substituição do laudista ao longo do tempo só para não haver dúvida já houve sim vários precedentes de opa em que havia mais de um laudo mas mais de um simultâneo que é seja porque um minoritário pediu conforme a lei permite para fim de cancelamento de registro seja porque a própria ofertante por excesso de cautela desde logo eventualmente por alguma polêmica envolvendo avaliação já partiu com dois laudos mas substituição foi a primeira vez que deu certo você falar de biotoscana acho que eu falei bastante boa está aí mais um exemplo João Marcela de como operações pequenas podem ser bem trabalhosas Zorzo então como a gente ainda tem um tempinho porque é bem interessante essa opa da biotoscana já que tem BDRs envolvidos nessa história conta para a gente também quais foram as peculiaridades aí dessa dessa opa também meio dor de cabeça que o escritório teve é na verdade também felizmente foi uma opa que a gente teve sucesso ao final mas foi uma opa que acabou dando mais discussões aí por conta não só da as opas envolvendo BDRs elas são menos usuais né a gente tem menos precedentes são então são as discussões são mais esparsas e inclusive as discussões com a CVM e o colegiado são menores então acabam surgindo mais dúvidas inclusive por conta do ponto que o João levantou no começo da fala dele né de que apesar da 361 ser uma regra bastante extensa quando você coloca essa regra em prática a gente percebe que ela na prática ela tem ainda diversos pontos a serem esclarecidos com as operações com as as experiências empíricas né e as ofertas de BDR acabam passando por isso porque acabam tendo menos ainda regras e precedentes em que a gente possa se apoiar no caso específico da Biotoscana como já vinha acontecendo com outras ofertas anteriores envolvendo BDRs a CVM tem tem adotado uma postura de requerer do ofertante e da companhia alvo conforme o caso que apesar de não serem companhias incorporadas no Brasil constituídas no Brasil sujeitas portanto a legislação societária brasileira que as regras ou algumas das regras relativas a fechamento de capital da legislação brasileira também sejam aplicáveis a companhia estrangeira que possua BDRs admitidos a negociação no Brasil e o maior exemplo e talvez o ponto mais importante de maior atenção é que a CVM tem exigido a outorga aos detentores de BDRs da companhia do direito de solicitação do segundo laudo de avaliação aqui a gente estava tratando especificamente de uma companhia que tinha sede a matriz em Luxemburgo a legislação luxemburguesa não traz essa exigência do segundo laudo de avaliação do valor justo para uma oferta de fechamento de capital mas por ter os BDRs admitidos a negociação no Brasil a CVM estende esse direito aos acionistas minoritários da companhia via BDRs que possam se reunir em assembleia e deliberar pela solicitação de um segundo laudo então tendo isso em mente acho que o ponto interessante aqui da oferta de Biotoscana foi que o nosso grupo aqui do escritório que participou dessa oferta eu não participei pessoalmente mas o grupo que participou teve a ideia de solicitar a CVM que então já que são aplicadas as regras que conferem direitos aos acionistas minoritários um equilíbrio deveria haver e um direito aplicável a companhia ou a ofertante também deveria ser aplicável um direito trazido pela legislação brasileira de maneira que você pudesse equalizar o terreno e que então se obrigações são trazidas da legislação direitos possam também ser observados e possam ser utilizados pelo ofertante pela companhia e aqui especificamente o direito que foi solicitado para a CVM foi que a companhia pudesse ao final da oferta pública se ela tivesse êxito realizar também o squeeze out dos BDRs que remanecessem na companhia caso o quórum de 5% também fosse atingido e a CVM concordou eu acho que seria até inconsistente se ela não concordasse mas então era para trazer aqui para a nossa discussão esse ponto interessante de que por vezes a gente se vê obrigado a ter que cumprir com alguns regramentos mas a gente pode ter aí oportunidades também que são trazidas quando a gente tem que observar determinadas cláusulas podem aparecer oportunidades se outras cláusulas que são mais benéficas você pudesse utilizar também acho que esse é o principal ensinamento dessa opa da Biotoscana já que é para aplicar a lei societária brasileira que se aplique em todos os em todos os sentidos tanto para direitos dos minoritários que me parece até uma uma posição não tão controversa da CVM ela ela exigiu segundo laudo isso está também na refletido na 361 como como um espelho da regra da lei das SA mas que possa que se possa obviamente ter o benefício de se utilizar de direitos também que são conferidos ao ofertante ou a companhia nesse caso específico o squeeze out ele foi autorizado para que o ofertante realizasse em nome da companhia só para lembrar todos aqui o squeeze out obviamente ele é realizado a recompra é realizada pela própria companhia e se ela tem reservas para isso que é uma das exigências da lei das SA mas a CVM autorizou a realização do squeeze out pela bio toscana sendo sendo feito diretamente pelo ofertante foi um deixa eu te perguntar aí aproveitando foi eu não sei se você vai saber né porque tem um monte de gente envolvida aí nas várias opas que a gente está falando mas será que foi feito o pedido de ser pelo ofertante e não pela companhia justamente porque havia talvez uma incerteza ou impossibilidade do local da empresa da jurisdição da empresa de que fosse feito via companhia sim acho que sim mas também se aproveitou do próprio do próprio procedimento né de de manifestação liquidação então acho que foi também uma uma questão de aproveitar o procedimento que já tinha sido colocado em prática inclusive a liquidação via B3 e tal fazendo diretamente pelo ofertante como a jurisdição luxemburguesa não tinha essa regra específica de ter reservas etc para realizar né não tinha esse impedimento e aí o ofertante foi autorizado a realizar o resgate em nome da companhia perfeito senhores bom infelizmente o nosso tempo acabou mas eu queria dizer a todos aí que assistiram a essa live hoje de um jeito mais silencioso sem fazer muitos comentários e perguntas que o canal está aberto tanto para os advogados João Marcelo Fernando Zoso como nós Capital Aberto também fiquem à vontade para nos procurar para trocar ideia para participar dessa reflexão porque esse trabalho é constante e sempre nos municia com informações para outros encontros como esse então eu queria agradecer mais uma vez aí ao João Marcelo e ao Zoso pelo tempo pela dedicação para trazer todos os meandros né dessas informações que muitas vezes fica realmente fica nos bastidores na porta de dentro aí do escritório e foi muito bacana vocês trazerem todos esses dados para que possa de fato fomentar uma reflexão entre os outros advogados que assistiram hoje aqui essa live muito obrigado viu pela participação de vocês agradeço obrigado a gente agradece a oportunidade conta com a gente aí para outros eventos e a sua audiência aí sempre agradecer a todo mundo que entrou e nos prestigiou com certeza vamos ter outros encontros com certeza então é isso pessoal muito obrigado uma boa tarde para vocês um bom restinho de quinta-feira e até a próxima tchau tchau tchau